Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer a festa, já vai começar Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga curta a cada instante Gira, gira sem parar com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga eu curto a cada instante Gira, gira sem parar com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, 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 com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL